Vamos falando agora ainda sobre o resultado das eleições 2020, gente. A empresária Sayuri Baez, ela também foi eleita vereadora de Três Lagoas pela primeira vez. Ela foi eleita pelo Republicanos e eu conversei com ela sobre o resultado da eleição. Foi uma conquista, um sonho realizado, né? É a quarta vez, perdi a primeira, perdi a segunda, perdi a terceira, mas não desisti desse sonho. Então, Deus em primeiro lugar, minha equipe, minha família, meus amigos, estou muito feliz, Ana. O que foi difícil na sua campanha, Sayuri? Eu acho que essa pandemia, né, foi uma coisa muito desagradável. Você chegar na casa de famílias e querer fazer uma reunião e não poder, você ter que respeitar esse espaço das pessoas, esse medo que todo mundo sentia na hora de pedir voto. Então, acho que isso foi uma das dificuldades que eu senti. Sayuri, agora eleita, qual é a sua meta enquanto vereadora, assim que assumir? Nossa Senhora, não dá para falar. Tem muita coisa. Eu tenho um sonho de fazer a diferença dentro desse aeroporto. Eu tenho um amor muito grande por esse aeroporto. Estou contente porque tem a Charlene. Eu tenho uma, o que me deixa muito triste é ver essa situação desses anjos de quatro patas. Então, eu tenho muita certeza que ela vai lutar por isso e eu quero estar junto com ela. Porque a gente hoje não vê um animalzinho aí machucado, atropelado. Não tem recurso, não tem para onde levar. Tem que ter um hospital público veterinário. Isso aí é uma prioridade. Eu acho que ela vai trabalhar muito sério nisso. Eu estou com aquele projeto do peixe, da tilápia, que você coloca uma caixa d'água no fundo do quintal. As famílias menos favorecidas, que precisam de uma renda extra, vai poder vir aqui, conhecer o meu projeto. Já está aberto até para visitação. Implantar esse peixe no fundo do quintal é uma benção, é um alimento. Apesar de tudo, peixe é caro. Não dá para comer um peixe uma vez por semana, né? Tem muita gente que não consegue. E você poder ter seu peixinho no fundo do quintal vai ser muito bom. E a Sayuri, já definiu como que vai ser a Sayuri na Câmara, oposição, situação, base? Olha, eu, graças a Deus, entrei com o coração aberto, cabeça erguida. Não tive ajuda financeira, política, nada. Eu trabalhei sozinha com a minha equipe, com a minha família, com Deus na frente dessa campanha. Eu não falo oposição, acho que essa palavra é muito forte. Eu quero ser muito justa, muito justa. Eu estou do lado do povo, eu quero estar do lado do prefeito, quero trabalhar junto com ele. Porque a gente não pode trabalhar contra, porque se a gente trabalha contra, você não consegue fazer nada. Mas eu quero ser muito justa. Então, eu quero trabalhar em prol da população, do povo e do desenvolvimento dessa cidade. Houve um aumento também de mulheres na Câmara, né, Sayuri? Como você avalia isso? Eu queria que tivesse mais mulheres, inclusive, né, porque eu acho que as mulheres precisam ocupar seu espaço. Eu sou piloto e poucas mulheres, por exemplo, pilotam. A gente vê poucos casos e piloto de paramotor, eu digo, né. No Brasil deve ter três, no máximo quatro, muito pouco. E eu acho que na Câmara também, poderia ter 50%, pelo menos, né. Eu acho que faz a diferença, a mulher é sensível, mãe. Eu acho que a mulher tem, consegue fazer cinco, seis coisas ao mesmo tempo. Eu queria muito que tivesse mais mulheres. Mas estou feliz, estou satisfeita, acho que a força da mulher representa muito nessa cidade. Nós vamos fazer um trabalho muito bonito em prol das mulheres aqui dessa cidade. Parabéns. Obrigada a vocês que confiaram no meu voto, gratidão.